Esse aqui é um gabarito que eu fiz exatamente para a confecção da antena Cloverleaf, ele é bipartido para facilitar na hora de tirar a antena já pronta, porque senão depois a antena não sairia daqui porque o plug está entrando por baixo e a antena é feita pelo lado de cima, então a solução que encontrei foi fazer um gabarito bipartido que soltando as duas metades o plug e a antena vai sair já completo. Vamos remontar aqui. Esse aqui é outro gabarito que eu fiz que é para virar o arame nas medidas já corretas da frequência que você escolheu, porque cada gabarito vai ter que ser na medida escolhida. Esse aqui por exemplo é para a frequência de 1120 do Laumate. Para virar o arame você pega já um arame retinho pronto para ser trabalhado, vem aqui no gabarito, coloca a pontinha do arame bem do lado do prego, que já o prego do meio já tem a distância certa certa da frequência, então você vira noventa graus. Ok? Virou noventa graus, você pega esse arame e leva aonde foi virado, coloca no primeiro prego e leva para o terceiro prego aonde você vai virar, porque esse meio aqui ele é o dobro do tamanho das pontas, então vamos virar aqui, noventa graus. Esse arame já tinha sido cortado no tamanho correto, então as pontas laterais já estão no tamanho da frequência escolhida, então aqui já está virado as duas pontas e faltando apenas agora arquear esse arame e aproximar as pontas dele. Isso aqui é feito você vai arqueando com a mão mesmo, fazendo um semi arco na parte maior do arame e você chega a isso aqui ó, é muito simples, é um semi arco com duas pontas que vão ser soldados na malha do fio e no polo vivo da antena. Eu já tenho aqui quatro lóbulos cortados e dobrados, que é eu vou tentar montar uma antena aqui para passar para vocês como é que se monta a antena. Essa aqui é uma antena Pranar, que é a de quatro lóbulos, mas é o mesmo processo da Crovelife que são três modos e elas trabalham junto. A Crovelife no transmissor e a Pranar no receptor. É as duas antenas que trabalham melhor. Se você botar a Crovelife com o Crovelife o rendimento não vai ser tão bom. No receptor uma Pranar funciona melhor. Mas as medidas e a maneira de confeccionar a antena é exatamente igual. Apenas muda o número de lóbulos. A Pranar tem quatro e a Pranar tem três. Vamos lá. Nós temos aqui uma antena estoque que foi desmontada para servir como base para a minha Pranar. Aqui eu peguei um cabo coaxial de cinquenta ohmos e soldei o pininho do... retirei daquele conector do... da antena. O pininho, a pontinha que vai ali no conector. E soldei aqui no... no polo vivo, no fio central da... da... do coaxial. Esse pin então vai entrar aqui no... 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 no conector. É aqui que ele vai entrar. Então... é só forçar um pouquinho aqui. Ele vai sair do outro lado aqui no conector. Não sei se a imagem está tranquila, mas o... o centro soltou também aqui. Eu vou empurrar de volta. Ok. Então agora olha lá. Eu estou com o pino ali. Estou com a... 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 a malha aqui já próximo do metal do... 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 Conectou. Aonde ele vai ser soldado, aonde ela vai ser soldado para fazer o terra. lá. Agora vamos medir... depois de soldado já foi soldado o cabo axial aqui no conector agora vamos medir por exemplo se eu tocar na carcaça aqui que é junto com a malha olha lá o aparelho vai acusar se eu tocar no pino central não pode haver nenhum contato o aparelho não acusa nada então o que eu vou fazer agora pegar o primeiro pedacinho da antena aqui e colocar passar o a falar o cabo axial dentro dele aqui agora vamos introduzir o cabo axial na segunda peça do da antena da velha e vamos chegar aqui no encaixe certo ok então tá sobrando cabo coaxial aqui e é aqui que nós vamos cortar tirar essa tampa de plástico deixar a malha e um pedacinho do centro do fio da antena aqui a malha vai ser soldado uma parte do fio do lóbulo da antena aqui a malha já foi dividida em quatro seções aonde vai ser soldado os terminais dos lóbulos e a parte da ponta da antena também e a parte da ponta da antena também é onde vai ser soldado as outras pontas do lóbulo aqui o gabarito já com a antena presa e para que se inicie a soldagem dos elementos da antena introduzindo aqui o elemento da antena entre dois parafusos que tem no gabarito que é justamente para prender o elemento da antena se não ele fica solto e é quase impossível você montar uma antena com quatro lóbulos sem que eles estejam presos no gabarito aqui os quatro lóbulos já estão no lugar e pronto para ser soldado inicialmente eu soldei aqui o centro, as quatro pontas da antena que fica no fio central do cabo coaxial e posteriormente a soldei agora no na malha entre a malha e a outra ponta do do lóbulo a nossa antena agora está pronta já foi soldada e é só retirar ela do do gabarito aqui vocês observar essa pecinha aqui também é um gabarito de 45 graus essa esses lóbulos tem que estar a um ângulo de 45 graus aqui não sei se dá pra ver bem aqui se você botar aqui em cada um deles você vai ver que está com 45 graus ok 45 nesse e 45 nesse aqui ok essa antena não é muito crítica não é um pouquinho mais um pouquinho um pouquinho menos segundo o criador dela é pode alterar um pouquinho no rendimento mas ela vai funcionar é muito boa para voos é de médio alcance e para sobrevoar o local onde você está porque ela não perde o sinal na vertical quando você passa por cima da estação base o sinal continua ativo sem perda nenhuma ok agora vamos retirar ela do gabarito aqui soltar esses parafusos que prende a os lóbulos na hora de soldar então pelo menos um dos parafusos aqui tem que soltar ele todo senão não sai daqui de dentro ok depois a gente recoloca no lugar para não perder se esse gabarito não fosse bipartido seria como tirar essa antena daqui daí a necessidade dele ser em duas partes agora vamos separar o gabarito soltando aqui esses dois parafusos são exclusivos para prender as duas metades ainda não soltou ok o gabarito está solto pronto separou as duas metades a antena sai na tua mão montadinha ok essa antena agora só falta botar aqui no centro e enrijecer ela um pouco com cola quente na prática ela já pode funcionar está montada uma planar como eu disse a crovellif é uma planar com três módulos é três lóbulos que eles chamam ok espero ter passado aí alguma coisa e que sirva para o pessoal fazer a sua própria antena em casa no caso de uma antena da antena do receptor é se você quiser usar o conector sem essa sem essa parte da antena se você não quiser usar uma antena velha você usa só a base do conector fica assim ó quer ver eu tenho uma pronta vou mostrar aqui então usando só o conector a antena vai ficar baixinha ela fica quase encostada no receptor mas não tem problema algum entendeu isso funciona normalmente talvez até melhor porque não tem o cabo coaxial para dar alguma diferença e para o transmissor eu tenho essa aqui que é uma crovellif pode observar que ela tem três lóbulos é o mesmo processo de fabricação de confecção e eu usei um pedaço de cabo coaxial e como ele ficou meio mole eu botei um pedacinho de fibra de carbono uma varetinha de fibra de vidro ali aliás envolvi com fita para levar no transmissor porque o transmissor precisa ser um pouco rígido isso aqui e não pode ficar muito encostado no transmissor a antena porque fica dificulta a instalação no avião então essa antena aqui foi feita com um fio de cabo coaxial que é desse cabo coaxial aqui você tira o núcleo dele que é um fio que é esse fio aqui ó é esse fio que eu fiz um molde aqui no início então ele é um fio leve fino ele é um pouco duro e levíssimo a antena fica pesando algumas gramas só e muito boa tem eu tenho usado e tem funcionado muito bem não tem muito segredo não é uma antena crítica só não pode deixar ficar um curto circuito em qualquer ponto aqui se você deixar curto circuitar a sua antena no receptor não vai criar muito problema não no transmissor vai queimar seu transmissor então cuidado com a solda aqui porque se o esse aqui está ainda sem a cola quente dá para ver bem fica muito perto as varetas do núcleo com a parte coaxial da antena que altera se isso aqui ficar em curto é perigoso para o transmissor para o receptor não mas para o transmissor é ok é isso aí moçada é isso aí